Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Agora, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Se for possível, encontre um local tranquilo para sua prática. De preferência, onde ninguém irá lhe incomodar. Deite-se. Alinhe sua coluna. Relaxe seu corpo. Dos pés à cabeça. Quando quiser, amorosamente, feche os olhos. Direcione 100% de sua atenção. Apenas para sua respiração. E somente observe. Sem querer modificar nada do que acontece. Dê uma atenção especial para um pequeno momento de calma. Uma pequena pausa que existe entre cada inspiração e cada expiração. Inspire profundamente pelo nariz. Sinta seu abdômen e sua caixa torácica se expandirem completamente. Agora, esvazie-os lentamente ao expirar. Faça isso mais uma vez, respeitando seus limites. Inspire de maneira profunda. Sinta como se todo o seu corpo pudesse se expandir. Expire bem devagar. Permita que essa expiração seja longa. Mais uma vez, inspire. Retenha o ar. Agora, expire bem devagar. Bem devagar. Relaxe. Meditar é como retornar ao seu estado natural, de plena presença. Continue respirando. Continue respirando. Da maneira mais natural possível. Esteja atento a qualquer pensamento que surja. Faça isso sem julgá-lo. Agradeça por sua presença. E deixe-o ir embora. E deixe-o ir embora. Permaneça presente. Sem se conectar com os estímulos que chegam até você. Seja você. livre de interferências. Livre de interferências. Transcenda. e valem dos seus cinco sentidos. E valem dos seus cinco sentidos. E deixe-o ir embora. E deixe-o ir embora. E deixe-o ir embora. E deixe-o ir embora. Suas inseguranças. A ansiedade descontrolada. E até mesmo sobre o seu futuro. Inspire. Inspire. Expire. E relaxe. Inspire. Inspire. Expire. E descanse. Descanse. Inspire. 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 Como está a sua respiração agora? Como estão as suas emoções? Nesse momento, de que maneira você se relaciona com esse ambiente em que está? Aceite o que sente, com generosidade. Com naturalidade. Sua respiração acontece. Em ciclos de constante impermanência. Suas interações com o mundo vão diminuindo gradativamente. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Entregue-se. A essa sensação de fluidez. Solte-se. Para que possa adormecer. Vá cada vez mais fundo. Alcançando estados de relaxamento. Jamais imaginados por você. Sinta seu corpo. Cada vez mais leve. Permaneça em silêncio. Até adormecer. Até adormecer. Descanse. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto